No canal RJBazTV e no quadro Empresas que Faleceram vamos falar da Rio Min. A história da Rio Min. Hoje falaremos da transturismo Rio Min. Fundada em 13 de março de 1961, a Rio Min operava linhas rodoviárias ligando as cidades de Niterói e Rio de Janeiro ao interior do estado, além da linha Nova Iguaçu-Niterói via Magé. Com a inauguração da ponte Rio-Niterói em 1974 entre esse ano e 1975 mais precisamente em maio de 1975 após ganhar a concessão inaugurou a linha Niterói-Caxias via ponte. Também em 1975 inaugurou a linha Magé-Niterói. No mesmo ano de 1975 sua sede era transferida de Nova Iguaçu para Niterói. Em 1980 explorava três linhas intermunicipais ligando Niterói ao interior do estado do Rio de Janeiro as linhas eram. Niterói, São Fidelis. Niterói, Miracema. Niterói, Cambuci. De lá pra cá, muitas coisas mudaram como por exemplo no ano de 1994 onde a empresa passou a fazer parte do Grupo Rio Ita. Nos anos 2000, grandes mudanças vieram na empresa. Em 2011 a empresa ganhou uma nova pintura. Em setembro de 2023 suas linhas passam a ser incorporadas pelo Expresso Rio de Janeiro pertencente ao mesmo Grupo Rio Ita, com a aquisição do Grupo Rio Ita pelo Grupo Mauá. O novo grupo controlador está fazendo várias mudanças gradativamente. Já podemos perceber nas ruas que os carros da Rio Minho já perderam seu nome e ganharam o Expresso Rio de Janeiro logo logo os ônibus estão com a nova roupagem e devidamente com o prefixo do Expresso Rio de Janeiro. A mudança não é apenas visual. Conforme reportado pela revista do ônibus, a Expresso Rio de Janeiro assumiu oficialmente as operações da Rio Minho. Vejam as linhas que foram incorporadas. E aí, pessoal? Faltou alguma coisa? Comenta aqui embaixo. Seu comentário pode virar um próximo vídeo aqui do canal. Fique sempre por dentro de mais conteúdos sobre transporte e mobilidade urbana na região da Baixada Fluminense e toda a capital. Até a próxima! Canais parceiros Trens e ônibus da Baixada Ônibus do Rio de Janeiro Juan a Movimento Texto de Tiago Moisés Colaboração de João Vizão Texto de Tiago Moisés